É pessoal, é 10h44 da noite, estamos aqui gravando para vocês, mas aí vai ser postado esse vídeo no dia do jogo Mas antes, é claro né pessoal, duas horas antes eu vou estar postando, vocês vão ver aqui no canal, tá ok? Então é isso aí, bora acompanhar o jogo, link nos comentários, Botafogo vs Grêmio Cara, eu quero acompanhar esse jogo, porque eu quero ver quem vai ser o vencedor desse jogo Empate eu sei que não vai ter, porque o Botafogo vai vir com aquela garra né, do glorioso E o Grêmio vai querer vir para tentar buscar a vitória, porque há muito tempo que não vem jogando daquela forma que o Grêmio joga né pessoal, sempre né Ainda mais na Liberta, mostrar também no Brasileiro né pessoal, que tá ligado E eu quero acompanhar cara, eu quero acompanhar, coloquei jogador aí do Botafogo no meu cartola Tomara que eu não perca ponto com ele né pessoal, que eu coloquei, porque esse jogo vai ser pegado Vai ser, ó, isso mesmo pessoal, e o Eric amanhã vai querer brilhar, geralmente amanhã vai querer tirar tudo da zaga do Grêmio Né, amanhã vai ser muito bom pessoal, é isso aí, tamo junto Link na descrição de dois vídeos meus, tá ok? Um que é da Alemanha versus Estonia E o outro pessoal, no caso o segundo, será o do Cartola, tá ok? É nóis, tamo junto Baixei aqui né pessoal, é, tamo junto E aí E aí